Canção do Tamoio, de Gonçalves Dias Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta rinida, viver é lutar, A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Um dia vivemos, o homem que é forte não teme da morte, só teme fugir. No arco que é entesa, tem seta uma pressa, quer seja tapuia com dor ou tapia. Amém. 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 Amém.